Música Novesa, sua concessionária Ford apresenta os mais procurados Fiesta Hatch e Fiesta Sedan 2012, os completões, ambos bem equipados Com ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas Fiesta Hatch completo R$ 31.990 E por mais R$ 2.000 você leva o Sedan Isso mesmo, Fiesta Sedan completo por R$ 33.990 Aproveite, não deixe de conferir o novo Ford Ka Não perca tempo, vai adquirir o seu na Novesa Ford Novesa, viva o novo